A pedido do Hospital Regional de Miracema, um bebê de 9 meses, vítima de afogamento e em estado grave, foi transferido de helicóptero para Palmas nesta terça-feira. A transferência foi realizada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas. O helicóptero precisou pousar na Avenida Teotônio Segurado, perto do cruzamento com a LO-23, para o embarque da equipe do SAMU. Em Miracema, a criança foi estabilizada pela equipe do SAMU e trazida para um hospital particular na capital. Com o uso do helicóptero, o transporte da criança de Miracema para Palmas levou 20 minutos. Se fosse realizado pela via terrestre, levaria cerca de uma hora e meia. Nestes casos, o tempo para o atendimento amplia as chances de sobrevivência das vítimas.